Olá, seja muito bem-vindo. Vamos apreciar os resultados da Prio referente ao 3T23. Começando um pouco com o histórico do valor das ações, uma das estrelas da Bolsa. A Prio começou o ano, janeiro de 2023, agora a primeira semana, em R$ 36,76. O último valor aqui, registrado no último pregão, R$ 47,70. Um crescimento de R$ 10,94 ao longo do ano, ou 29,8%. Já em relação a um ano atrás, a Prio estava valendo R$ 35,39, bem próximo dos R$ 36,76. E, considerando os R$ 47,70, houve um ganho de R$ 12,31 por ação, ou 34,8%. Aqui pelos gráficos, podemos observar claramente aqui, começo do ano, R$ 34,00, alta em janeiro, correção. E a partir do mês 3, 4, muitas ações começaram a subir, antecipando a queda da Selic. Porém, no caso da Prio, com um aumento de produção ao longo do ano, isso fez com que as ações subissem bastante. E esse aumento de produção realmente trouxe agora um crescimento muito bom para a empresa, que nós vamos verificar nos resultados. E é o que justifica esse crescimento todo da Prio. Uma empresa que vem crescendo muito em 2020 aqui, já teve desdobramento aqui de ações, splits aqui em 2021, né? Devido ao valor elevado que estava e continua crescendo aqui, a empresa não paga dividendos, ela vai acumulando aí, reinvestindo os lucros. Porém, o valor da ação cresce bastante, né? Apesar de não pagar dividendos, a empresa cresceu bastante aí o valor, produção, lucro, enfim, né? Realmente, parabéns aí para a Prio, excelente performance. Vamos olhar os números então, né? De onde é que vem todo esse milagre aí da Prio? Vamos lá. Vamos primeiramente aqui observar base anual, 3T22 com o 3T23, depois base trimestral e 9 meses, 2022 e 9 meses, 2023. Comparando. Primeiramente aqui, para o EBITDA e EBITDA ajustado, eu estou utilizando taxa de câmbio de 4,88, conforme informado aqui. Relatório, taxa de câmbio média 4,88, porque eu estou utilizando os valores dos EBITDA em dólares, ok? Fazendo a conversão com essa taxa de câmbio aqui. Então, vamos observar. Os restantes, os outros valores são todos em reais, já de acordo com dados financeiros contábeis. Margem EBITDA passou de 75,4 para 74,7, leve baixa de 0,6 pontos percentuais. Ou menos 0,8%. O EBITDA ajustado aqui, a margem passou de 75,6 para 76,3. Ou um ganho de 0,7 pp. Margem bruta de 69,2% para 59,8%. Uma baixa de 9,4 pontos percentuais. Ou menos 13,6%. E a margem líquida passou de 39,9 para 40,3. Um ganho de 0,4 pp ou 0,9%. Outro ponto interessante a observar é o crescimento da Prio. O ano passado o petróleo esteve mais alto em função da guerra da Ucrânia, Rússia. Então, é natural. Realmente as empresas de óleo, petróleo, estão lucrando menos este ano. Porém, a Prio consegue com aumento da produção continuar crescendo. Interessante. Muito bom isso. 3T22 agora, vamos ver aqui os números. Receita líquida, 1,9 bi em reais, ok? 1,9 bi, 3T22, passou para 4 bi no 3T23. Dobrou aí, ganho de 103%, 2 bi a mais. Lucro bruto passou de 1,3 bi para 2,4, ganho de 76%. O EBITDA passou de 1,496 a 1,5 para 3, dobrou também aqui o EBITDA. O EBITDA ajustado 1,5 para 3, também dobrou 105,6. E o lucro aqui, passou de 792 mil para 1,6 bi. Excelente. Ganho aí de 105%. Já na base trimestral agora, comparando 2T23 com o 3T23, a margem EBITDA passou de 71,1 para 74,7. Ganho de 3,7 PP ou 5,2% a mais. O EBITDA ajustado passou de 71,4 para 76,3. Ganho de 5 pontos percentuais ou 7% a mais. Margem bruta 63,5 para 59,8, menos 3,8 pontos percentuais ou menos 5,9%. E a margem líquida passou de 36,4 para 40,3. Ganho de 3,9 pontos percentuais ou 10,7%. Então nós observamos aqui na base anual uma leve baixa aqui na margem EBITDA e na margem bruta também. E também observamos aqui na base trimestral uma baixa aqui na margem bruta. Então houve a redução aqui, queda de margem bruta, tanto na base anual quanto na base trimestral. Já os números aqui. Receita líquida 2T23 estava em 2,3 bi, passou para 4, aumento de 75%. Lucro bruto passou de 1,4 bi para 2,4, ganho de 64,7%. EBITDA passou de 1,6 para 3, ganho de 84% na base trimestral. O EBITDA ajustado 1,649 passou para 3,088, ganho de 87,2%. E o lucro passou de 840 mil para 1,6 bi. Excelente. 93% a mais, 94 arredondando. Resultados excelentes, tanto aqui na base anual quanto na base trimestral. Apesar da leve queda de margem ali, mas os resultados realmente foram excelentes com o aumento da produção. Vamos agora observar os 9 meses de 2022, janeiro até setembro, contra janeiro-setembro de 2023. Margem EBITDA passou de 72,3 para 70,8, queda de 1,4 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustada 74,6 para 73,2, queda de 1,4 também aqui, pp. Margem bruta 67,9 para 62,4 menos 5,5 pp. E a margem líquida de 46,4 para 39,6, queda de 6,8 pp. Então aqui nas margens, observando a comparação dos primeiros 9 meses de 2022 com 9 meses de 2023, houve redução aqui em todas as margens. Vamos agora ver os números então. Receita líquida passou de 5,3 bi para 9 bi, ganho de 70%. Lucro bruto de 3,6 para 5,7, ganho de 56%, EBITDA 3,8, 6,4, ganho de 66,8, EBITDA ajustado de 4 para 6,7, ganho de 66,9% e o lucro passou de 2,5 bi para 3,6. Excelente, aumento aí de 45,3%. O que nós temos que observar agora é se este crescimento todo aqui, se isso já está precificado, né? Porque a ação já assaltou aqui a partir do mês 4, saiu de R$30,00 aí, basicamente R$30,00 para chegar a bater R$50,00 aqui, né? R$51,35. Então nós temos que observar agora se já está precificado, né? E como é que o mercado vai reagir em relação a isso, os resultados realmente são excelentes, né? Porém, temos que observar agora se isso vai impactar agora o crescimento das ações ou se já impactou a partir daqui, né? Com o relatório aí de produção que nós observamos, então a gente sempre faz estimativas, né? Eu havia feito algumas estimativas de acordo com os dados de produção e as estimativas haviam ficado bem próximas aí do valor, né? De acordo com o relatório de produção e vendas. Então o mercado fica de olho nisso para se antecipar aos movimentos aí, então às vezes quando o resultado ótimo chega, às vezes já está precificado, né? Vamos verificar se é o caso e ficar de olho nos próximos aí, todo mês, abril, libera relatório de produção, é muito importante ficar de olho nisso. Lucro aqui por ação ficou, 3T23 ficou em R$1,84, nos últimos 12 meses R$5,14. Valor da ação considerada aqui para os cálculos, R$47,70, isso nos dá um PL de R$9,28. PL bom, abaixo de 10, PVP aqui 3,28. O valor patrimonial por ação está R$14,54. Apesar de parecer caro, né? Mas está R$14,54, a gente está pagando R$47 aqui. Mas normalmente, né? Quando a empresa está crescendo aí, trazendo ótimos resultados, costuma trabalhar com PVP acima de 1, 2, até mesmo 3, né? Que é o caso da priva aqui. Então, com base aí nos números que a empresa traz, ela realmente tem essa média histórica aí, né? De trabalhar com um PVP um pouco mais elevado, um valor patrimonial por ação bem mais baixo em relação ao valor da ação, ok? Número de ações permaneceu o mesmo, valor de mercado 42 bi, 100 dividendos, resultado financeiro foi menos 112 mil e lucro acumulado, né? A empresa vem acumulando lucros aí na ordem dos 3 bi. Então, resultados foram excelentes, né? Vamos ver qual vai ser a reação do mercado. É isso, se você gostar, por favor, deixe seu like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. No mais, desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri